Amém Hoje eu fidei, o fidei, amém Messe, o louco, a mim, me pôr Que é pra só ter, onde pode eu viver Messe, o pata, o meu, me passei Que é pra só ter, onde pode eu viver Vê se o tí o meu, me pôr Que é pra só ter, onde pode eu viver Amém. 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 Dona e conça a mim, a revela com a confiança, e com a conem a partir. O cheio é o fidel, o Pai, o Champala. Dona e conça a mim, a revela com a confiança, e com a conem a partir. Amém.